Os moradores da Rua Bom Jesus, em Santa Mônica, reclamam de um poste danificado e pedem a substituição dele. Assunto para o Repórter nos Bairros. Repórter nos Bairros de hoje está na Rua Bom Jesus, bairro Santa Mônica, fica bem pertinho da Rodovia do Sol. E a gente veio hoje falar sobre aquele problema de fundo, esse poste, gente, o Igor está mostrando pra gente, está bem deteriorado. E a gente já mostrou outras situações assim, a gente sabe que é um risco pra comunidade. E o Fábio, que é um dos representantes aqui da comunidade, vai falar pra gente do perigo que a gente está vendo aí, né Fábio? É, esse perigo ele está, assim, já foi comunicado a Excelsa, a Excelsa não trocou o poste, né? É uma situação que é eles que tem que resolver e a Prefeitura também tem que agir junto com eles. E a gente está vendo que tem rachaduras de cima até embaixo ali na calçada, né? E a gente sabe que esse espaço aqui, no final de tarde, tem crianças, o pessoal senta aqui nesse cantinho, perigo, né? É um perigo, é um perigo, assim, porque as crianças às vezes gostam de brincar e tal, e aí é um perigo. A qualquer momento pode cair, já foi feito o pedido. E nada até hoje? Não, eles não conseguiram resolver. Então fica aí o registro e assim que esse poste for substituído, a gente vai voltar aqui e vai mostrar de novo, viu? E você também tem reclamação a fazer, é só entrar em contato com a TV Guarapari. Nós vamos até você, mostramos sempre onde está o problema. Fábio, a EDP informou que vai enviar uma equipe para fazer uma inspeção do poste e tomar as medidas necessárias.